Não vos enganeis, Ezequias, dizendo, o Senhor nos livrará, porventura os deuses das nações livraram cada um da terra da mão do rei da Síria, isso aqui é a Síria dizendo o seguinte, as outras nações clamaram seus deuses, as outras nações clamaram seus deuses, mas não livraram elas, por que o seu Deus seria diferente? A CIDADE NO BRASIL 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 As pessoas falam, a igreja evangélica é como a espírita, a espírita é como a umbanda, a umbanda é como católica, só existe um Deus, todas as religiões levam a Deus, ó óbvio, não é o que Jesus fala, tá? Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, ninguém vem ao pai, a não ser por mim, quem determina o caminho de salvação é Jesus, é Jesus que diz quem rejeita o filho, rejeita o pai, quem recebe o filho, recebe o pai, o diabo quer comparar o seu Deus com os outros, Aí você vê a gente batendo em tudo quanto é porta, batendo tudo quanto é religião, porque ainda não encontrou o Deus verdadeiro, mas o Senhor é a verdade, Ele é a própria verdade, só que o diabo quer te prender com medo, ele quer te prender com ansiedade, ele quer te prender com insegurança, ele quer ter o controle emocional da sua vida, Só que seu Deus não é qualquer um, seu Deus não é como os outros, seu Deus é único.